Música Participantes da edição 2013 do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos já podem conferir o resultado da prova no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Neste ano, o Instituto registrou a participação de quase 105 mil candidatos. São jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos na idade apropriada. A participação neste exame é voluntária e a prova tem o objetivo de avaliar os conhecimentos acumulados durante o processo escolar do candidato ou ao longo da vida deles. O bom desempenho no exame pode garantir a certificação de conclusão do ensino fundamental para os candidatos, que necessariamente devem ter mais de 15 anos. O resultado então do exame está disponível no site do INEP. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.